Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Daniela do blog Sakura e sejam bem vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje vai ser uma first impression deste produtinho aqui da Primark, que é um adesivo e vamos então ver se isto faz alguma coisa. Ele custou um euro e meio, é coreano se não estou de erro, é da Coreia do Sul. E agora na Primark há assim vários produtinhos destes e eu resolvi trazer. Este é para lábios, diz aqui que é hidratante e tem aloe verão. Diz para limpar e secar o rosto e está feito porque ele tinha que tomar banho. Retira o adesivo da película de plástico, aplique o adesivo sobre os lábios com a face brilhante virada para a sua pele. Mantenha o adesivo sobre os lábios durante 15 a 20 minutos e de seguida retire lentamente a partir das extremidades. Com uma massagem delicada. Espalhe o resto do produto sobre a pele. Ele é assim. Embalagem de gira. Vamos lá ver como é que isto é. Eu tenho a sensação que isto será aquelas boquinhas, aquelas coisinhas de plástico. A forma do químico se vê muito na internet. Se eu achar alguma imagem vou deixar aqui alguns. Mas eu acho que é disto. Mas isto fala em adesivo, por isso não sei. Vamos ver. Vou então experimentar aqui com vocês porque eu nunca experimentei isto. Vamos lá ver. Isto é assim dobradinho e tenho aqui 3 coisinhas. Olha qual é que é a cor. Eu uso isto para não expormos a parte brilhante na nossa boca. E vamos então esperar 15 minutos para ver como é que isto corre. Então eu vou deixar lá. Vamos lá para a sua parte brilhante. Eu vou deixar lá de ver como é que está no porto para ver. Quando estiver cogendo a partir da janela por arroz de lápis, Como vos tinha dito, é uma espécie mesmo daquelas, daqueles plásticos mais dilatinosos, daqueles que eu estava a falar, mas faz basicamente o mesmo efeito. A minha boca está super hidratada e super suave, diz aqui que é muito bom para quando o papel está seca ou gritada, acho que sim que deve funcionar, e é isto, hoje o vídeo foi muito curtinho, foi só mesmo para experimentar este adesivo labial, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever o canal se ainda não forem inscritos, seguir-me pelo instagram, arroba sakurablog oficial, ativar o sininho para receber a notificação quando posto vídeo novo, e é isto, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!